Há uma enfermeira australiana que viveu toda a vida em cuidados paliativos e escreveu um relato, começou a perceber que as pessoas quando morriam todas elas tinham os mesmos dramas, então escreveu as 10 coisas que as pessoas diziam na hora da morte, começou a perceber que havia uma correlação A primeira era, se voltasse atrás, tinha vivido a vida mais de acordo com a minha consciência e menos com a consciência dos outros, primeira coisa Segunda, se eu voltasse atrás, tinha trabalhado menos e tinha vivido mais Isto mostra que a vida não é só dinheiro, não é só ambição Para mim a maior riqueza é o tempo, ter tempo para viver Eu não troco tempo por dinheiro nenhum Os povos mais felizes, para mim, são os povos mais simples Quem me dera a mim viver num povo desses, quem me dera a mim Eu teria trocado a minha realidade por uma dessas realidades pela simplicidade e pela comunhão com a natureza e vale a pena pensar nisto